Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Aí a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no mar Da só desce mais um aí De esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Olha aí music, com música top E viva o saqueiro aí, viu? Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Sinal pra mim tanto faz Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri